Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A mãe lhe dizia que carregar água na peneira seria a mesma coisa que roubar um pedaço de vento e sair correndo com ele para mostrar para os irmãos. Ela dizia que seria a mesma coisa que catar espinhos na água, a mesma coisa que criar peixes no bolso. Esse menino, que era metido em despropósitos, quis construir os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe então percebeu que ele gostava mais de vazios do que de cheios. E ele dizia que vazios eram maiores, eram até mesmo infinitos. Com o tempo, esse menino, que era cismado e esquisito, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, ele viu que poderia ser noviça, monge e mendigo ao mesmo tempo. Ele aprendeu a usar as palavras e viu que poderia fazer peraltagens com elas. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de transformar uma tarde colocando chuva nela. Até fez uma flor crescer em uma pedra. A mãe lhe olhava com ternura e dizia, meu filho, você vai ser poeta. Você vai passar a vida carregando água na peneira. Você vai encher vazios com suas peraltagens. E as pessoas vão te amar pelos seus despropósitos. Nós somos como esse menino. Estamos em busca das nossas águas e nossas peneiras. E queremos convidar vocês, aqui e hoje, nesse lugar tão importante pra nós. Nesse lugar que às vezes é nossa casa, às vezes é nosso quintal. Pra construir mais um pedacinho da nossa casa nesse alicerce de orvalhos. Quando a gente cresce, a gente vê que o quintal em que a gente brincava era maior do que a nossa cidade. A gente descobre que há de tratar as coisas de acordo com o nível de intimidade que temos com elas. Assim como há de ser feito com o amor. E no final do dia, chegamos à conclusão de que as pedrinhas do nosso quintal são maiores que qualquer outra pedra do mundo. Eu tô atrasado! Gente, eu tô atrasado pro futuro. Eu vi o coelho indo por ali, descendo as escadas. Vamos! 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 Vamos seguir eles! Nossa, mas que loucura! No dia da prova! No dia da prova! O que salva a humanidade? É que não há quem cure a curiosidade, mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. A curiosidade inventou, inventou a humanidade, o buraco, buraco, buraco da fechadura. É, mas é uma ideia de que a curiosidade é que a curiosidade é que a curiosidade inventou. É, mas é uma ideia de que a curiosidade inventou. A curiosidade inventou, inventou a humanidade, o buraco, buraco da fechadura, o buraco, buraco da curio. O homem fez o fogo, fuffo, fufu, fufu, por curiosidade. O vento sopra a vela, fufufu. Talvez, faça algum tempo que alguns de vocês tenham se encontrado em uma situação de prova. Por isso, eu estou aqui para lembrá-los de algumas regras. Regra número 1. Sempre se corretamente esforçadilhas. Regra número 2. Nada de conversas paralelas. Regra número 3. Certifiquem-se de que todos os seus aparelhos eletrônicos estejam desligados e guardados. Regra número 4. Fechem os olhos e escutem com atenção. Siga em frente por 100 metros. Pare. Olhe ao redor. Você se lembra do ponto de partida do trajeto que te trouxe até aqui? Quais memórias você construiu entre essas paredes? Siga em frente. Entre esses milhares de bloquinhos que tem aqui, eu escrevi meu nome. Foi nessas mesas onde eu e os meus amigos, a gente fez um almoço de despedida para uma amiga que ia sair da escola. Todos os dias, não todos, mas na maioria, eu lanchava com as minhas amigas no refeitório. Eu fui almoçar todos os dias com os meus amigos no refeitório. Eu tomava um saco nos meus amigos. Entre as paredes da escola, eu lembro que quando eu ainda era novato, eu estava almoçando no banco do pátio e uma menina veio e me cumprimentou pelo nome e aquilo fez meu dia. Quando eu passava os meus secreios no murinho do pátio com a minha melhor amiga. Nesse pátio, eu estava conversando com o meu professor sobre como eu tinha ido mal numa prova e a gente estava rindo, só que eu comecei a chorar e ele não sabia o que fazer. Tá, eu lembro de correr um monte e esbarrar um monte de gente enquanto eu brincava de polícia ladrão. Aí depois, quando eu ficava muito cansada, eu parava dois segundos nesse bebedouro, bebia água muito rápido e saia correndo de novo pra brincar. Que parte de você nasceu em meio a esses corredores? Entre tombos e tropeços, eu acabei conhecendo pessoas novas. Tipo, nas escadas quando tropeçaram em alguém e isso me ajudou até a ficar mais descontraída e desinupida. Eu meio que fui me acostumando com o pessoal lá e me tornei uma pessoa bem extrovertida porque todo mundo vivia rir e pagaria rir. Então, eu me tornei uma pessoa bem extrovertida por causa disso. Eu me apaixonei, eu ri, caí, chorei, foi onde eu cresci e a maior parte das minhas conquistas estão aqui. É um marco da minha personalidade. Eu acho que nos corredores desse colégio eu me tornei mais independente, mais sociável. E também eu me tornei mais saudável pra lidar com algumas situações que eu não conseguia. Nesses corredores foi onde eu aprendi a conviver com as diferenças que existem entre as pessoas e até mesmo gostar delas. O meu próximo destino eu não sei porque eu acho que o destino é uma coisa muito incerta. E eu acho que ainda tenho muita coisa pra descobrir, tipo, sobre mim mesma e também sobre o mundo e coisas que eu quero ainda fazer. O meu próximo destino eu espero que seja a escola politécnica da USP. Dependendo da minha performance, acho que... Eu não sei em que direção eu vou dar o meu próximo passo, mas eu sinto que vai ser pra um lugar bom, muito bom. Eu quero entrar na faculdade de medicina. Eu quero fazer alguma coisa pelas outras pessoas. Porque eu acho que tá muito, muito cedo. Eu não diria faculdade porque, ao mesmo tempo que o destino é tão certo, não é. Então, eu acho que continuar descobrindo o mundo ao passo que eu descubro a mim mesma. Se o destino fosse sabido, não seria tão único e especial quanto o destino de ciência. Não é o mundo mesmo, eu só vou me jogar e deixar, assim, meu coração me guiar e eu também não posso ter medo das mudanças que vão acontecer. Podem abrir os olhos. Regra número cinco. Desculpem as questões com atenção. Elas podem te levar além do que você imagina. Regra número seis. Essa prova exigirá de vocês uma capacidade muito específica. Peculiar. A de mergulhar todos juntos na nossa imaginação. Isso não é uma prova. É um convite. Regra número sete. O que faz andar na estrada? É o som. Enquanto estivermos ganhando, a estrada permanecerá viva. E é justamente pra isso que servem os caminhos. Eles nos fazem parentes do futuro. Todos têm suas olhas. Por favor, eu vou deixar suas olhas. Obrigada. Bom, então, boa sorte. Deus te gostar. A primeira coisa que vocês vão fazer é se identificar no ponto ao alto da sua... Preencham esse cabeçalho com todas as informações. E deixam bem claro quem vocês são. Quem sou eu? Nome. Nome. Natalha. RG. 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 CPF. CPF. Número de matrícula. Número de matrícula. 27. 24. Número de celular. Número de celular. Número de celular. Calma. Eu não me identifico só com isso. Eu sou a Laura. E além de tudo, eu gosto de ir praia. Eu gosto de surfar. Eu gosto muito da palavra chuva e almofada. E eu gosto de música. Eu também. Eu não me identifico só com essas coisas. Meu nome é Pedro Luiz. E eu gosto de jogar bola e gastar muito tempo com os meus amigos. Eu também. Eu sou a Nath. Eu gosto de pular, tentar por aí. Eu sou a Isa. E eu quero muito viajar o mundo inteiro. Conhecer várias culturas. E também criar uma ONG de animais. É meu sonho. E eu sou a Maru. E eu tenho uma família gigante. 14 tios, mais 300 primos. Dois irmãs com família imensa, gente. Eu sou a Laura. E eu não gosto de chocolate. É, e eu sou a Julia. Eu tenho a Giló e pessoas estão tão devagar na minha frente. E eu sou o Jeff. Não tenho problema com comida, como de tudo. E eu sou a Sofia. Eu tenho medo de aranha, escuro e de perder pessoas que eu amo. E eu sou o Davi. E eu não gosto de ficar andando de jeans e tênis apertados. Eu gosto de andar de chinelo e calça maletom. E eu sou a Coela. E eu gosto de conhecer novos lugares pela cidade. Gente, já terminaram de frente ao cabeçalho? Então eles estão correndo. Vamos em frente? Questão 1 A oração se coordenada ad verbal consecutiva indica consequência, resultado, efeito. Elabore um exemplo que exprime o fato que é consequência do que se declara na oração principal. Maria é uma pessoa tão forte, de forma como conquistou tudo o que desejava. Maria Clara desejou tão convicta de modo que realizou tudo o que queria. Pensa, pensa. Um exemplo de uma oração subordinada ad verbal consecutiva. Qual é a consecutiva ad verbal? Ai, af, eu não sei. Uma ação minha que tenha tido consequência? Já sei. Eu estudei pra prova, de modo que fui mal. É exatamente isso que vai acontecer. Já posso até ver como isso vai ser. Eu tô atrasado. Eu tô atrasado. Coelho! O que você quer, coelho? O que você quer? O que eu quero? O que eu quero é? Nossa, é afirmado. É afirmado. É afirmado. Vamos fazer silêncio? A gente vai escutar na nota das provas. E quando eu chamar-los, eu quero que venham até aqui e peguem suas provas. Número 1. Professor, eu estudei muito para a sua prova e eu fiz todos os exercícios. Eu me esforcei muito e você é um dos melhores professores que eu tenho, se não o melhor. Eu sei lá. Eu me esforcei muito e você é um dos melhores professores. Número 3. Número 3. Número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Oi. Oi. É, então, eu não sei como é que eu vou te falar isso, mas assim, eu tirei uma nota muito baixa, infelizmente, mas o professor falou que você tirou uma nota muito boa e ele pediu para eu te pedir ajuda. Eu queria saber se você podia me ajudar. Claro. Eu posso ver a sua prova? Tá, mas não me julga, tá? Relaxa. Ele é o curativo! Relaxa. É... Alguns erros de pontuação, de, sabe, sinal, você só foi meio distraída realmente. Mas ele também foi muito mal. É... Foi um carrasco na sua prova. É, percebi. Você quer estudar? Então, assim... A gente podia marcar um dia para estudar. Um dia da semana? É. Bom no bimestre. Eu acho que o único dia que eu estou livre é na terça. Na terça? Ai, na terça eu não posso! Ah, na terça eu posso. Perfeito, então. A gente se encontra depois do almoço? Pode ser. Ok. Tá. Obrigada. Eu não acredito que eu vou sair com ele na terça! Fui curando na prova que eu vou estar com ele! Já sei! A vida é uma sequência infinita de orações subordinadas adverbiais consecutivas. Será que se eu escrever isso na prova a professora me dá um ponto extra? Porque assim... Você tá... Eu acertei, né? Pai, você tá bem. Você tá tentando colar na minha prova? Não, professora. Imagina. Eu tive uma ideia genial. De modo que... Dei a louca na sala. Ei! Você pode passar esse direito até chegar naquele menino ali? O Tiópolis. Pai, você pode passar aquele direito até chegar naquele menino ali? O que é isso? 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 Você quer almoçar comigo depois da prova? Eu quero Questão 2 Qual a relação entre a teoria das ideias e o mito da caverna de Platão? O que? Querem que eu repita? Sim! Qual a relação entre a teoria das ideias e o mito da caverna de Platão? Passar com o menor... Na real, eu não sei nem o que tá acontecendo comigo hoje Tava vindo pra prova Aí... Aí eu vi um coelho Coelho na escola Coelho na escola Coelho falava Coelho falava Ele falava Era um coelho fal... Eu juro que eu não sou outro Era um coelho falante Um coelho falante Absurdo! Coelho falante primeiro Coelho... É isso... Tá... Tá... Ai meu Deus... E eu vou ver... Calma... Foca... Prova... Isso... Prova... Foca na prova... Prova... Respira... Vamos focar na prova... 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 Se truitaram de ideia... Não sei... Ei! Puxa! Puxa... Você sabe o que é o mito das ideias? É mito da canterna e teoria das ideias Tentai, alguma coisa... Pergunta pra aquele mito! Ele sabe! Certeza que ele sabe! Certeza! Ele sabe... Ei! Vira! 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 Luta agora, né? Que foi? Você sabe! O que? Eu não sei porque aquelas duas brigaram, já me perguntou isso! Não tô falando disso, tô falando do mito das ideias aqui, né idiota? Não sei! Legal! Você falou que ele sabia! O que você perguntou pra ele? No mito das ideias! É mito da caverna! Tanto faz! Que foi? Você sabe o que é o mito das ideias? Eu não tô falando que você sabe! É mito da caverna! Ai! Tanto faz que seja! É a mesma coisa! Tá, isso eu sei, né? Ah, então por que você não me sente? Não, você pergunta o mito das ideias, como eu vou saber? Ah, mas tava muito claro pra todo mundo que eu queria perguntar! Ah, tava muito claro! Eu sei que todo mundo ia entender! Ah, sobre o que é a matéria da prova? Você queria que eu tava perguntando sobre o que? Não, você pergunta! Mito das ideias! Eu vou lá saber o que é isso, você não sabe nem colar! Ah, e você não sabe nem passar cola! Eu não sei passar cola! Você que não sabe perguntar! Ah, eu não sei perguntar, mas você não sabe adivinhar o que eu queria perguntar! Se eu não sei passar cola, você não sabe nem qual é a pergunta! Você não sabe nem o conteúdo da prova! Ela entendeu o que eu falei! Viu? Ninguém entendeu o que você falou! Nossa, talvez estuda! Só isso! É! Tá uma matéria lá no site, que todo mundo tem acesso! Ah, não sei lá no site, mas não sei a matéria! Tá! Eu vou te explicar o que é, já que você não sabe! No mito da caverna, existiam quatro homens! Não, eram três mesmo! Esses homens viviam em uma caverna! E eles não faziam nada o dia todo! Só que eles estavam acorrentados! E nessa caverna, existia uma fogueira! E na frente da fogueira, uma estátua! A sombra da estátua era refletida na parede da caverna à frente dos prisioneiros! E eles só viam isso o dia todo! Entendeu? Os homens da caverna achavam que a sombra era a realidade e ignoravam a realidade fora dela! O mito da caverna era uma alegoria... Calma, você tá me deixando muito nervosa! Vamos lá! O mito da caverna, certo? É, o mito da caverna! O mito da caverna era uma alegoria criada para explicar a teoria das ideias! O mito da caverna era uma alegoria criada para explicar a teoria das ideias! Era tipo... Quando eu era criança, eu ficava pensando como eu seria uma adolescente, né? Eu achava que eu ia ser incrível, maravilhosa, ideal... Foda-se dessa época! Não, eu... Eu me identifico! Quando eu era pequena, eu achava que quando eu crescesse, eu ia ser plena! Além de plena, eu seria confiante! Além de plena e confiante, eu seria organizada! Eu terei comprado o amor da minha vida! E, além de plena e confiante e organizada, eu terei comprado o amor da minha vida! Nós e eu, que achava que quando eu tivesse adolescente, eu ia para a balada todos os dias! E que eu e meus amigos, íamos dançar coreografias iguaizinhas! É! Só que na minha imaginação, essa dança era mais igual! E eu, que achava que a minha infância ia ser tipo um filme americano, sabe? Que a gente vê na TV! Que eu ia estar no corredor do nada! Que a gente vê na TV! Que a gente vê na TV! E eu descobri que as coisas não eram tão maravilhosas! Nem um pouco parecidas! E eu descobri a realidade! Do jeito que é realmente! Ai, meu Deus! Vocês estudaram pra prova? Não! Nossa, essa prova vai... Ah, não vão me dar tão mal nessa prova! Bom, só que eu estou surpresa que dá com essa coisa! Mentira! Eu não deixei esse tempo! E aí, você foi naquela festa? Na festa? Claro que não, né? Eu estava na prova de álgebra! Álgebra! É! Hoje é biologia! Ah, não! Hoje é biologia? Mas eu fiquei tipo a noite me perdendo álgebra! Por que isso sempre acontece comigo? Eu fiz dentro do seu caderno? Você me fez derrubar o fichário inteiro que eu faço horas arrumando! Eu tento ser organizada! Eu juro que eu tento! Mas eu juro que eu não consigo! O que é isso? É álgebra ou geometria? O que é isso daqui? Literatura ou gramática? Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Entendi! Não era legal ficar imaginando como você era? Na real era muito legal! Quando eu tiver quarenta anos! Quando eu tiver quarenta anos! Eu quero ter três homens! Três homens! Uma pra cuidar de criança! Uma de adulto! E outra de idosos! Eu não quero ter emprego fixo! Eu quero viajar! Eu quero viajar! Eu quero conhecer lugares novos! Culturas novas! Ah, deixa eu sonhar! Muito bem! O tempo para fazer essa parte da prova acabou! Agora vamos para um breve intervalo! E depois a próxima etapa da prova correr em outro espaço! Não! 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 Vocês não querem ir para o intervalo não? Não! 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 Eu queria bem ter feito a prova primeiro! Você acha que eu queria estar aqui fazendo prova? Ah, o intervalo deveria ser parte da prova, né? Sim! O intervalo deveria ser parte da prova! Tipo, começa a prova aqui! Quem é melhor! Quem fica fazendo nada é melhor! É isso! Eu não fico fazendo nada! Eu não fico fazendo nada! Gente! Vamos brincar de alguma coisa! Um jogo! Sei lá! Agora vai começar o jogo! Você cabe na caixinha? O jogo mais emocionante do momento! Pergunta número um! Você dorme oito horas por noite? Se sim, ande! Se não, fique onde está! Pergunta dois! Você recebe mais de cinco convites para sair em um fim de semana? Se sim, ande! Caso contrário, permaneça parado! Pergunta número três! Três! Você tem mais de mil seguidores no Instagram? Se sim, ande! Se não, permaneça no lugar! Pergunta quatro! Quatro! Você está nas medidas padrões de cintura, busto, coxa, altura, QI, cérebro e quantidade de gominhos? Se sim, ande! Caso contrário, permaneça parado! Pergunta número cinco! Cinco! Você já... namorou? Se sim, ande! Se não, fique onde está! Não! Eu nunca namorei! E qual é o problema de eu nunca ter namorado? Qual é o problema? Eu não tenho nada que vocês falaram nesse jogo aí! E eu não tenho uma casinha! Não consegui andar nada! O que você está fazendo? Eu tenho que ajudar ela! Ela não andou nada! Não! Mas você está quase ganhando! Eu sei! Mas ela precisa mais! Que jogador surpreendente temos aqui! E... Isso não vai acontecer! Tem um jogo! É como é o Bolsonaro! Como você se sente fazendo algo tão nobre? Tudo bem! Que incrível! Maravilhoso! Ah, gente! Eu estou em primeiro lugar, né? Mas... Eu não sei se eu queria estar aqui! Ela não queria estar ali! Hoje, eu respondo essas perguntas que vocês fizeram, Mas... Eu não sei se eu vou responder elas amanhã! Ou daqui um mês! Daqui... Sei lá! Eu posso querer mudar de vida! Querer fazer outra coisa! Querer ser outra pessoa! Então... Eu não acho que isso seja um padrão! E que deve acontecer! E o que você acha disso, jogador? Eu vou falar a verdade! Eu não durmo 8 horas por dia! Eu durmo 5! Eu também tenho algo pra falar! Eu não recebo mais de 5 convites pra sair no final de semana! Mas eu preciso disso! E eu não tenho mais de mil seguidores! Eu não tenho nem de sei! Eu detesto a mídia social! Ai, querida! E eu não estou dentro de nenhum desses padrões! Eu nem sei as medidas! Eu sou desmedida! Eu não quero medidas! Quero amores! Eu nunca namorei! Eu já namorei muito! Eu nem quero namorar! E eu... Estou apaixonada! Awww! PADRÕES! 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 NORMAS! REGRAS! REFERÊNCIAS! MODELO E EXIGÊNCIAS! PERFERÊNCIAS! SONHOS, EXPECTATIVAS E URGÊNCIAS! DESEJOS E POTÊNCIAS! DESEJOS E POTÊNCIAS! QUERO SER O MESMA NÃO QUE O MUNDO DESBEJA! NÃO ME ENCACHA NOS FAILÕES! RESPEITO AS MINHAS PRAIXÕES! EU QUERO SER FEHIS! E DESRAVAR O MUNDO POR AÍ! 여 wealth. Eu só quero ser feliz Liberte-se Eu quero ser Liberte-se Eu vou seguir adiante com mais calma Eu preciso olhar para trás para ir para trás Colhe o botão A gente vai fazer o brilho A gente vai fazer o brilho Vai, ele está em fora Vai, ele está em fora Colhe o botão Amém. Amém. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma, pedradas e flechadas do destino feroz? Ou pegar em armas contra o mar de angústias? Dormir? Só isso. E com o sono, desextinguir dores do coração. Dormir. Talvez sonhar. Quando eu acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era. Mas acho que eu já mudei muitas vezes desde então. Como tudo é esquisito hoje? Ontem tudo era exatamente como de costume. Será que eu mudei a noite? Eu era a mesma quando me levantei hoje de manhã? Eu acho que estou conseguindo lembrar de me sentir um pouco diferente. Mas então, se eu não sou a mesma, a próxima pergunta seria quem sou eu? Que caminhos devo seguir para sair daqui? Depende. Do que? Depende de para onde você quer ir. Eu não sei. 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 Sendo assim, qualquer caminho serve. Não é que eu goste de complicar as coisas. Elas é que gostam de ser complicadas comigo. Ser ou não ser? Eis a questão. Quem eu quero ser? Essa é a questão. Isso é uma escolha? Eu sou o que eu escolho? Eu não quero que o medo sufoque os meus sonhos. Ei, vocês. Nós? Sim, vocês. O quê? Ser ou não ser? Eis a questão. Como assim, Eis a questão? É Hamlet, certo? Essa é a questão a ser respondida? Qual é a verdade? Ei, coelho! Volta aqui! Cadê o coelho? Eu não estou entendendo. O que você quer de nós? Hamlet, o que deve ser feito? O que Hamlet deve fazer? O que eu devo fazer? O que eu faço agora? As minhas escolhas me definem! Para! Chato! Estraída! Vou falar de novo não, tá? Relaxa! Eu só tô... Vai em pé agora! Menino! Não! 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 O poço da vida quebrou! O que eu faço agora? Ai meu Deus, foi tudo pela sua! Minha! Minha culpa! É, foi sua culpa, você que começou a briga! Não precisa ser culpa de ninguém, vamos inventar alguma coisa! Inventar o que? Pensa! Terremoto! Terremoto! Terremoto do Brasil! É, o primeiro terremoto do Brasil! Minha mãe fica até assustada! Ai sim! Mãe teve o primeiro terremoto do Brasil! Só aqui no segundo andar, tá? Tá, então pensa numa desculpa, eu vou pegar mais! Tá! Um ladrão, um ladrão, pode ter pegado o vaso! Ladrão? Ai, eu vou assaltar uma casa! Putz, quebrei o vaso, vou embora! E se ele não tiver pegado só o vaso? Ai, é porque assim, tem uma TV de plasma e um vaso! Nossa, eu vou pegar o vaso! Não! Tchau, Tobias! Tchau, Tobias! Tchau, Tobias! Tem que pensar na desculpa boa! Tá! Cala a boca, Tobias! Não tá pensando! Não tá pensando! Tá! Mãe! Tobias quebrou o vaso da Bisa! Então, agora bosta, quebrou uma coisa, a gente não vai poder mais sair, não vai poder mais comer fora, não vai poder mais sair com o meu salinho. Foi você também não vai poder... Não foi o mundo! Então, o que a gente faz agora? Eu vou pensar... É... Vamos enterrar no jardim! Jardim? Isso! Aí o Tobias acha, né? Ah! Tá bom! É... Já sei! Jogar pela janela! Espera aí... Ai, mãe! A mãe entrou no prédio. A mãe saiu do carro... O que a gente vai fazer agora? Não, a gente pode... A mãe está passando pelo primeiro andar, pelo segundo andar. Ela saiu do elevador e abriu a porta de casa. Ai, mãe! A mãe ficou feliz com a recepção calorosa. Ah! Você conta! Eu não vou falar. Oi, pai! Oi! É... Você tá tão bonito hoje! Nossa! Muito cheiroso, pai! E essa jaqueta ficou tão bem com você! É... Pai! É... É... A minha irmã, ela fez um negócio e ela queria te contar. Ela quebrou o vaso da minha irmã! Ela quebrou o vaso da minha irmã! Ela foi eu! Você tem uma meia peste pra com a ferrinha! Foi ela! Ela que começou! Ela jogou a almofada em mim! Foi ela, tá? A culpa é dela! Então... A gente... A gente joga fora, a gente compra outro pra pôr no lugar... Pra quê? Comprar? Não! Comprar não! Olha, as contas aqui já não fecham e... Qualquer coisa que vocês forem comprar, não compra! Só não compra! Então... É... A gente... Joga fora! A gente joga fora! É... Tchau, pai! E agora, o que a gente vai fazer? Mamãe vai matar a gente! E se a gente comprar um novo? Com que dinheiro? A gente quebra o nosso cofrinho e pega o dinheiro de lá! Não! A gente tava juntando pra comprar doce ou brinquedo, sei lá! Não vai comprar um vaso! Tá! E agora? O que a gente faz? Ah... A gente pode colar, sabe? Que nem aquele programa, o Arte Ataque! Colar? É! Boa ideia! Tá! Quem pegar mais coisa pra colar, ganha! Tá! Tem o que? Hum... Sei lá... É... Tá! Já sei! Você vai ter que arrumar minha cama por uma semana! Só se eu perder! Tá! Um, dois, três... E vai! Tá! Tesoura e fita crepe! Pincel... Cola... E salgadinho! Você tá pensando em colar o vaso com salgadinho? Não, é! Depois desse trabalhão a gente vai ter fome, né? Tá! Eu ganhei! Faz sentido! Tá, vai! Vamos colar! Vamos! Mais cola aqui! Coloca mais cola aqui! Coloca a fita... Crepe por dentro! Pra ficar bem fora! Coloca dentro, tudo dentro! É, exato! Tá! Tá! Vai! Ficou muito bom! Ficou igualzinho! A mamãe nunca vai nem desconfiar que a gente quebrou esse vaso! Nossa! Vai! Vamos pôr no lugar! O vaso da Bisa quebrou de novo! Esse foi o vaso que o Biso deu com tanto amor pra Bisa! A gente quebrou o amor deles! Não, não! A gente quebrou o vaso! Que é o símbolo do amor deles! Não, mas o amor não é nem um vaso nem um símbolo! Ah, tá! Então você sabe o que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? Hoje veremos aqui uma palestra sobre o amor! Temos aqui profissionais renomados e com muito conhecimento sobre o assunto que vão estar falando cada um do ponto de vista de sua área do conhecimento o que é o amor! Olá! O amor é o esporte da alma! Quanto mais nós amamos, mais exercitamos nossa alma e logo mais sarada ela fica! O amor é até mesmo como um jogo ou como uma corrida! A gente corre, corre, corre até que chega uma hora em que nós cansamos! E esse é justamente o momento em que o amor acaba! E poucos sabem que o símbolo do amor, mais conhecido como coraçãozinho, ele tem origem em um jogo! E é isso que vamos explicar para você hoje! Bom, aqui tem um esquema de um jogo comum! E o objetivo dos jogadores em vermelho é fazer o gol, ou seja, conseguir o amor! E para isso, tudo bem, parece fácil que ele só fará isso! Porém, existe a defesa! A defesa serve para impedir que os jogadores façam o gol, ou seja, os jogadores consigam o amor! Mas, para eles conseguirem, devem fazer uma jogada! Mais conhecida como piscadinha de olho! Bom, esse jogador passará a bola para esse, e esse ameaçará jogar a bola no gol, de forma que desloque essa defesa para cá, mas esse não vai jogar no gol! Ele vai passar para esse, e por último esse, e vai sobrar um espaço para esse fazer o gol e conseguir o amor! Na química, o amor encontra-se em cada átomo, que contém em si uma quantidade relativa de amor. Por exemplo, em ligações de átomos orgânicos, que possuem ligações mais conhecidas popularmente, como ligação de Dramur ou dipolo de Palau. O amor pode ser medido pela equação, amor é igual a massa molar vezes temperatura vezes coeficiente de radioatividade, e a unidade de medida usada é a atração. Na física, todo mundo sabe que as cargas opostas se atraem, mas pouca gente sabe que com um ser humano é igualzinho. Quando uma pessoa positiva se encontra com uma pessoa negativa, elas se apaixonam na hora. O amor serve para reestabelecer o equilíbrio de energia no universo, já que essa força serve para liberar ou absorver as energias que foram desequilibradas. O amor é biologicamente comprovado como uma relação hormonal, onde os hormônios estrogênio, testosterona, os feromônios, a vasopressina e a ocitocina atuam. O amor é dividido em três fases. A primeira fase é a da atração, onde os hormônios são produzidos. A segunda fase é a paixão, quando você se apaixona por alguém, e tem alguns sintomas dessa fase, que é a pupila dilatada, o rosto avermelhado e as mãos que ficam suando. A terceira fase é a relação sexual, que é quando o seu organismo se prepara para uma possível reprodução. A quarta e última fase, ela pode ou não acontecer, que é quando os hormônios se estabilizam, popularmente conhecido como caem na rotina. O amor é companhia, já que eu não sei andar só pelo caminho, eu não posso andar só. Já que o amor é companhia, a literatura deve sempre andar junto dele, que desde seus primórdios expressa, declara e caracteriza, depende do amor. Desde a época clássica, muitos poetas, como o Grande Camões, já mostravam que o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida, que dói e não se sente. É um contentamento, descontente. É dor, que desatina sem doer. Mas os poetas modernos também continuaram expressando o amor em suas obras, assim como o Vinícius de Moraes nos disse em suas palavras. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja eterno enquanto dure. O amor está totalmente ligado à história. Casal Lavazier e Marie descobriram a existência do oxigênio. Como Lavazier não dominava a língua francesa, Marie traduzia seus textos para o inglês e desenhava suas descobertas. O casal iniciou a química moderna e revolucionou a história. O outro exemplo foi a construção do Taj Mahal, que foi em homenagem à esposa mais querida do príncipe indiano Shah Jahan. Mas o amor não é isso! Claro que é, o amor é tudo isso! E o vaso? E o amor do Bis e da Bisa? Sei lá, jogar pela janela, debaixo do tapete, Tobias, sei lá, o que a gente faz? As minhas escolhas me definem! Mãe, eu quebrei o vaso da Bisa! O tempo está acabando e ainda falta a última pergunta. Qual é a última pergunta? Eu não sei, quem sabe são vocês. Nós! A última questão que eu faria a mim mesma, a mais importante de todas, quem eu quero ser? Ai, eu não sei nem por onde começar a responder isso. Há tantas coisas que eu quero ser. Tantas coisas que eu quero fazer. Eu espero que quando eu for adulto, eu não esqueça nenhuma dessas coisas. É isso! Eu vou escrever uma carta pra eu não esquecer. Colégio Bandeirantes, São Paulo. 8 de dezembro de 2018. Não, não, de outro jeito. Aqui e agora, não importa o lugar. Querido eu, estou te escrevendo para lembrar... Que quando você crescer, você vai querer ser o tipo de pessoa que canta tão alto no juveiro que todos os vizinhos escutam. Que você quer ser uma pessoa calorosa e nunca deixar de dar abraço nas pessoas, mas abraço de verdade. E você quer criar uma ONG, aquela que você sempre sonhou para ajudar todos os animais do mundo. E que você vai ser a primeira pessoa a criar um remédio que vai acabar com todas as doenças que fazem as pessoas sofrerem. Que eu vou dar o ar a todos os cachorros e gatinhos apeganados da rua. Que eu escreverei um livro e com isso vou mudar toda a geração futura. Que você vai ser a maior conhecedora de arte e filme. Que você vai conhecer todas as cidades, como se nada cumpriu a fosse uma estrela diferente. E você vai ser a médica cardiologista que você tanto batalha para ser. Para cuidar do coração de todo mundo e todo mundo ficar feliz. E você vai passar a sua vida lutando contra todos os tipos de preconceito. E que você vai ser o maior mestre de xadrez que o Brasil já viu. E que você vai descobrir que não existe só o nosso universo, mas sim muitos outros. Mergulha no sonho. Mergulha em sonhos. As árvores são as suas raízes e o vento é o vento. Confia no teu coração se os mares te incendiam. Honra o passado, mas acolhe o futuro. O sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso. O sonho é tela, é cor, é pincel. Base, fústio e capitel. Arco e nojiva, mitral. Pináculo de catedral. Contraponto, sinfonia. Máscara grega, magia. Mapa do mundo distante. Rosa dos ventos, infante. Ouro, canela, marfintos. Florente de espadachim. Bastidor, passe de dança, colombina e arlequim. Passarola voadora, para-raios, locomotiva. Barco de proa festiva. Alto forno, geradora. Sisão do átomo, radar. Ultrassom, televisão. Que desembarque em foguetão na superfície lunar. O sonho comanda a vida. Sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança. Como bola colorida entre as mãos de uma criança. Com amor, eu. Com amor, nós. Com amor, nós. Eu queria agradecer a essas professoras maravilhosas. que sem elas não teria nenhuma peça. Nós fizeram tudo isso e tudo. Eu já achei. Claro que eu lembro que a gente queria agradecer a toda a produção que ajudou, a diretoria, os estagiários e todo mundo que fez essa peça acontecer. Você viu os funcionários daqui no banho. Sim. Ótimo. A gente gostaria de agradecer vocês, porque vocês, com as suas delicadezas e construções, expandiram os nossos horizontes. E enxerga o nosso coração esperança no futuro, né, gente? Que delícia. Obrigada. Uhul. Uhul. Bom, esperando o mundo para fazer isso, a gente queria também, em nome do Colégio Bandeirantes, em nome do Celelena Centro de Artes e Educação, agradecer a presença de cada um de vocês, pais, amigos, professores, e toda a ajuda, enfim, de vocês e a colaboração que vocês tiveram e tem na formação de para um desses indivíduos incríveis que criaram essa peça para dizer o que eles queriam. A gente vai apresentar os atores e as atrizes, em ordem alfabética, levantando a mãozinha, tá bom? Porque a gente está lá do elenco. Davi Borja. Gabriela Sangurioni. Felipe Nascimento. Isabela Bevilacqua. Juliana Leite. Marília Neves. Marília Panasson. Marília Neves. Marília. Marília Oliveira. Pedro de Souza. Marília Balada. Sofia Ferraiolo. Sofia Zuc. Marília. Agora, se vocês puderem se dirigir ao saguão, já entraram na grande... É, mas a salvação é uma delas. Marília. Marília. Se vocês puderem se dirigir ao saguão, os atores vão encontrar vocês. Obrigada. Marília. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto